Música O E-Cultura começa agora, não saia daí! A Bienal de Curitiba trouxe a cidade não só exposições, como também artistas incríveis em pessoa. O americano Steven Svall, que expõe diversas obras no Museu Oscar Niemeyer, doou um pouquinho do tempo em Curitiba ao E-Cultura. Ele contou sobre a trajetória na arte, a luta contra o autismo e suas admiráveis percepções da vida. Música E quando nós podemos cantar, nós podemos cantar, nós somos a melhor do tudo. E eu falo para as pessoas que perguntavam quando eles estão deixando de ser um artista? Música 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 eu não sabia que eu não sabia o tempo que era. Então, eu tive que criar um outro mundo de sonhos e rituais para me ajudar a navegar em um mundo de tempo. E parte dos rituais era ver as coisas em uma forma de procurar para a vida. Depois de deslizar em tudo, eu estava totalmente deslizando. Você pode imaginar, se você não sabe o tempo que era, tentando ir à faculdade, é impossível. Qual dia é a classe? Então, eu aprendi para algo chamado de Peace Corps, onde eu ia viver na jungle, e eu ia salvar o mundo quando eu era 19. E eu fui para a Filipina. E aí na Ásia, tempo é diferente. Para entender a Ásia, e muito do meu trabalho aqui é com água, tempo e vida são muito como água. É muito suave, mas eles têm a dizer, que a água não tem bone. A água não pode ser rompido. A água não pode ser rompido. A água muda a forma. E os meus sonhos, quando eu era naquela terra, que eu era, que eu era, que era um mundo místico, um mundo que eu não sabia. Quando eu vim para a Ásia, eu senti uma certa beleza em não precisar explicar tudo. E não explicar tudo é muito bonito. Porque você pensa em arte como amor. O que acontece com amor quando você explica? Eu quero ser surpreendido por arte. Eu quero ser surpreendido por amor. E se você explicar tudo o tempo, de forma racionada, você perdeu essa sensação de mistério que eu acho que é a essência da vida. Essa capacidade na Ásia de flow, de assumir direções. Agora, há cinco direções aqui. Norte, south, east, west. E a mais importante direção, onde eu estou, é o centro. O centro da Vida Eu acho que o trabalho em este room, se eu chamo o o centro, é por manter o centro, a centro de place, que você pode voltar para. Eu acho que, com tempo, pessoas são muito da vida. E eu amo essa ideia de estar de transformando o centro, e ter o centro, e ter o centro. E é o que eu acho que a gente faz. E eu te挑ico que todos. para acertar que eles são o centro do mundo e nunca dê a ninguém. Como eu acabo em Brasil com a Bienal? Eu diria que é uma grande sorte de ter muito amado e maravilhoso amigos. Minha capacidade de estar aqui, em Brasil, é totalmente o resultado dos sonhos de muitas pessoas que me importo. Eu acho que Curitiba, em Bienal e Curitiba em Brasil, tem sempre muito interessante para mim, mas eu fui mentored por incríveis pessoas que fizeram isso possível para mim fazer coisas assim. E eles me levam aqui, e eu estou muito orgulhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.